O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. João 9, 7 Muitas pessoas não tem ideia de como seria a vida se não pudessem enxergar. Apesar de nos dias atuais os cegos terem praticamente total acesso a quase tudo o que as pessoas que enxergam usufruem, ainda assim é uma vida cheia de desafios diários. Na época de Jesus os desafios eram ainda maiores. Cegos, surdos ou pessoas com alguma necessidade especial, muitas vezes estavam fadados a ficarem sentados à beira das estradas esperando alguma ajuda, qualquer que fosse. E nem sempre essa ajuda aparecia. Em certa ocasião, Jesus ia passando por um caminho e importou-se com um homem que havia nascido cego. A preocupação dos discípulos era saber se aquele homem era cego por causa do seu próprio pecado ou por causa do pecado dos seus pais. E Jesus respondeu, Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. E que poder foi aquele demonstrado por Jesus? Que demonstração de soberania e amor foi aquela? Para curar o homem, Jesus não foi muito higiênico para os padrões atuais. Ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama e passou a lama nos olhos do cego. Então, Jesus mandou o cego lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Simples assim. Ao fazer com que o cego enxergasse novamente, Jesus não apenas curou o homem da cegueira. Ele deu a oportunidade para que aquele homem visse com seus próprios olhos o poder e a misericórdia de Deus por seus filhos. Ele restituiu a visão e deu oportunidade de salvação para um homem que estava fadado a ficar o resto da vida sentado à beira da estrada pedindo ajuda aos que passavam. Enxergando Jesus, o homem agora teria uma vida plena, uma nova vida. Jesus abriu os olhos do homem para que ele pudesse enxergar de corpo e alma a salvação. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por abrires os nossos olhos e nos mostrares a tua salvação. Amém.